E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Heróis Guerra aqui no time Black e... Que isso mano, o cara é uma tartaruga ninja no meio do time de velocistas É o Donatella esse daí? Que isso, ô, o cara é uma tartaruga ninja Que que eu fiz mano, que que eu fiz mano? Fez uma barreira Que isso? Ele fica invisível, mas sobrou o casco inteiro mano Que bizarro Olha, fogo! Olha mano! Cara, essa é a melhor armadura que eu já vi na minha vida Tartaruga ninja é louco, mano Mano, quem vence? Tartaruga ou Thanos? Ah, a tartaruga né mano, óbvio É, Franco, quem é mais animal? Eu ou você? Eu! Olha! Olha mano, o cara explodiu a nossa própria base Nossa, Aline, você tá exagerando viu? Tá exagerando? E aí Aline, quer dar umas beijotas? Olha mano, não, é o seguinte ó Mano, a gente vai ter que agora, de acordo com a missão dele, a gente vai ter que achar a base do time inimigo Pra poder invadir ela né mano? E alguém aqui vai querer ir comigo porque eu já sei que eu vou ir porque eu já fui lá Cara, eu até aceito mano, porém mano, se o frango ficar enchendo o saco da Aline eu vou ter que espancar ele, tá? Olha o frango Olha, na verdade eu não vou encher o saco que eu vou nessa missão junto, amigão Ah, você vai? Lógico Você vai? Então bora todo mundo Eu também vou Bora Aline, você vai Aline? Vou Alguém sabe as cores? Cara, eu sei mais ou menos onde é, vocês querem já indo pra lá? Beno, antes você vai ter que ver isso aqui mano Ah, ok Tá vendo aqui Beno, ó, ó, aqui ó Botei aranha na parede O cara no terra O que achando o negócio tem? Irmão, eu tô poderoso O que achando né? Tô poderoso isso sim mané Eu vou subir aí também ó Calma Ih, calma, botão errado Fica na sua aí viu, Breno Porque aqui no meus costes você nem anda, tá ligado? Eu ando até na parede não, não No teu corre Ó, frango aranha mano Ó o cara caiu aqui Tá bom, vamos lá então na base deles? Vamos, Breno, claro Tá, então bora lá Então galera, tamo chegando aqui na base do time light E, mano, já cheguei na verdade porque o velocista é bem rápido né mano Cheguei Mano, eu falo O que é o Goten aí, Breno? Ah, o Goten falou que ia ficar pra fazer a base Ele resolveu ficar pra trás pra terminar a base Porque ele tem muito trabalho pra fazer né Com o campo de treinamento e tal Tá, mas e agora? Sem ele a gente faz o que? Bom, a gente invade e depois a gente vê ele explodir Hum, pode ser mano, é que base feia Uhum, olha Toda uma cúpulazão de vidro Pera, só porque é a base do outro time né É, não tem nada aqui, olha Tem um PCzão Ah, deve ter alguma coisa aqui Aqui, aonde? Em algum lugar Não, acho que não tem nada Você vai destruir isso aí ou, Breno? Acho que sim, o PC eu vou destruir Cara, olha isso, não tem nada nos geradores Tão pobrezão, não tem nada Nem baú os caras tem, velho Não tem baú, não tem tipo energia no PC, não tem nada Eu vou pegar o PC deles então Mas pera, essa aqui é a base daquele... Ué, que isso? O que? Nossa, Breno O que é que apareceu aqui na base deles Caraca O que é isso, mano? Eu também quero saber, tipo, uma armadilha É uma armadilha mesmo, de zumbi Nossa, mano, o que é isso, velho Eu quebrei o PC e veio um monte de zumbi Ah não, Breno, acho que foi isso aqui Deu ruim pra nós, velho Ah, mas eu tinha que quebrar o PC, né Eu vou deixar o PC com eles Pra eles fazerem mais heróis Já não basta ter o Black Flash Tá, consegui fugir um pouquinho aqui Mas deixa eu voltar Ah, mano, é muito zumbi De onde que veio tanto zumbi assim? Pô, isso aqui é muito bom pra ganhar token, velho Uhum, eu tô vendo isso Eu sabia Eu sabia que tinha alguma coisa aqui Olha isso Do nada Nossa, o... Eu falei que o nosso time era melhor Olha a base dos caras Bem porcaria Galera Essa aqui é a base daquele time lá Do tal do Sr. Pedro Que vocês tanto falam Sim, sim O que, pelo que me parece É, trouxe, né O Sr. Pedro é um ladrão, né Porque ele roubou uma coisa que era nossa Se agora a gente quer pegar de volta Sério? A gente vai conseguir É, ele pegou a nossa... A melhor armadura Tá, então Agora que acabou a horda Vamos ver aqui E, mano Parece que tem mais coisa aqui pra baixo Que eu tava olhando aqui, ó No riozinho E tem mais uns blocos pra baixo aqui Não sei Deve ter coisa aqui pra baixo, Franco Tá, mano A gente podia fazer o seguinte também Explodir E... Sei lá, mano Pegar os itens dele Porque, ó Tem esse negócio aqui Que a gente pode usar pra base, ó O que? Deixa eu ver Essa lápada aqui, ó Que nós usa na base, lembra? A lâmpada aqui, sim A gente pode pegar, mesmo Porque toda hora Alguém quebra lá na base Tipo você, né É, eu, né Por isso que eu tenho 28 Aqui no meu inventário Pra ficar repondo É verdade É complicado Eu construir a base A galera explode Mano, eu vou explodir Essa base inteira depois, Breno Mano, eu acho que é uma boa Sinceramente Pra eles já aprenderem A lição de não mexer Com o time black Até porque Essa base aqui não tem nada Então... A base inteira Não tem nada, mano Ó, eu vou descer aqui No meio da Da basinha deles Acho que não tem nada, velho Aqui, ó Olha, não tem nada mesmo Sério? Tipo, nada Nada, nada É, tenta ver aí, Breno Se tem alguma coisa De seu lado Aqui do meu lado, nada Opa Não, não tem nada Ué Caraca Caraca, mas que base inútil A base de vocês é bem melhor Sim, velho Muito melhor Dá até dó deles, velho Vamos deixar um herói pra eles De dó, velho Tem algum pra deixar aí? Bora pegar aquele meu flash Que tá tudo quebrado E botar pra eles Mano, eu só tenho a... Uma roupa aqui extra Qual? Da Mulher Maravilha, só Hum, mas tá quebrada Tem que ser uma que tá quase quebrada Só sacanagem com eles Eu vou deixar a medo Black Shazam, então Mas tá quase quebrada, frango? Tá, tá quase quebrada ali No baú Deixa eu ver Cadê? Vamos ver Nossa Caraca, aí sim A gente podia escrever Tipo, sei lá Estamos com dó de vocês Fracos A gente invadiu Ia explodir Viu que vocês estão fracos Ficam com dó Não é, mano A gente precisa ter Porque eles não tem nem A máquina mais de herói agora, né? É, eu peguei a máquina de herói E mesmo quando ela tava lá Não tinha nada Não tinha nem energia nela Eles não tem nem O Superwoman, frango É impressionante Eles não tem nada É só uma cúpula Muito sem nada Será que essa aqui É a única base deles? Até onde eu sei, sim Tenho certeza total Porque eu acho que eles não iriam fazer só tipo isso E deixar um computador Não O que que acontece? Eu falei que eu tinha vindo aqui Por quê? Teve uma vez que Quando o Sr. Pedro roubou a joia Eu fiquei viajando pelo mapa, né? Tipo, andando por aí e tal E eu achei meio que tipo Eu senti meio que uma energia E aí eu vi na direção dela E quando eu fui ver Eu tava aqui Eu tava aqui na frente Isso também tava o Felipe E o Bruno aqui E eu fiquei pedindo pra ele Já a joia, né? Tipo, pra devolver a joia da realidade Porque a gente precisa dela Pra completar a manopla E acabar com tudo, né? Tipo, estalar o dedo Acabar com tudo Sim Só que eles falaram que não tava aqui Só que eu aproveitei Que tinha vindo aqui por acaso E já guardei a coordenada Pra poder voltar aqui mais tarde, né, mano? Sim, mas uma pergunta Mas, tipo assim Quando você veio aqui Você entrou dentro dela? Sim, eu fiquei aqui Eu lutei com ele Eu briguei com ele e tal Fiquei aqui entrando dentro dela E depois, tipo Não vi nada Só tinha o PC É, só tinha o PC Eles não mudaram quase que nada Até agora Você vê que não tem nem armadura de heróis aqui Tipo, não tem negocinho da armadura Vocês já perceberam que a base deles parece um negócio de esquilo? Sim, parece a casa da Sandy do Bob Esponja, né, mano? Verdade Tem demais, cara É muito, muito estranho, velho Olha, é muito, tipo É muito aparente A nossa toda escondidona Quem passa do lado nem vê A dele você vê de longe Verdade Esse aqui pra mim parece aquele negócio da Sandy do Bob Esponja E, sei lá O robozinho do Star Wars Ah, verdade Ah, parece Agora que eu tô vendo Nossa, mas Cara, olha isso Opa, me dá até pena de ver isso Não, eu vou destruir essa base inteira, mano Deixa comigo Não, por mim você pode destruir a vontade Ou vai ser TNT Qual que você quer? Mano Uma mistura dos dois vai ficar legal, né, mano? É Beleza Eu vou explodir ela Relaxa Eu só preciso pegar o negócio que acende, velho Ah, vai procurando aí o negócio pra fazer o isqueirozão lá Porque, mano, sinceramente eu tô até com pena, velho Olha isso, mano Alguém tem ferro? Putz Não, comi aqui não Ah É que eu tenho outro negocinho pra poder fazer o isqueirozão Então, deixa eu ver aqui, deve ter algum lugar Hum Os caras nem minério tem, aqui não vai ter nunca É, deve, mano, deve tá tudo no inventário deles, certeza Os caras não é burro pra construir uma base dessas aí, não Faz muito tempo que eu não vejo ninguém do time deles aqui no servidor Eu acho que eles tão desistindo da guerra já, hein Então, a última vez que eu vi foi pra pegar a joia da realidade E eles não estavam nem sabendo disso direito Então, o único que sabe é o único que roubou o senhor Pedro Agora o resto tá todo mundo desinformado O resto é perdidão, mano Só que, mano, eu tô apresentando um negócio, Frangueline O quê? Tipo, eu tô vendo que se eles fizeram essa base aí E tipo, não tem nada dentro dela Significa que eles não tem muita coisa também Nem no inventário deles, que senão não caberia Não tem muita armadura de heróis Ah, sei lá Deve ter um pra cada um Depende, pode ser que, tipo assim Essa base tá muita amostra, tipo Sei lá, eu acho que eles não seriam tão burros assim É, de duas de uma Eu acho que eles são muito burros, viu Pode ser que eles sejam muito burros Ou pode ser que essa aqui seja uma base Pra, tipo assim, atrair a gente pra cá E, tipo, na real eles têm uma base subterrânea Sim, então, é isso que eu ia falar De duas de uma Ou eles têm uma base escondida Fora essa aqui Porque essa aqui é muito aparente Não tem nada nela Ou eles realmente não têm nada E eles estão muito frocos E a gente vai ganhar É Pode ser que sim Eu acho que sim Eu prefiro que seja a segunda opção A segunda? Eu acho que também a segunda é mais legal Porque a gente ganha, né Porque É Se eles tiverem uma base escondida A gente não sabe onde ela tá E eles estão meio que na vantagem Por isso, porque A gente vai ter que me gastar Do nosso tempo vindo aqui Achando que a gente tá fazendo Alguma coisa útil Mas não tá fazendo nada de bom Então, é verdade Vamos fazer assim Vamos treinar a nossa velocidade, velho Vamos, porque, mano Eu já tô com a dezoito aqui Depois que vocês falam que Tinha como botar pra dezoito Eu já tô na meia dezoito aqui Eu tô com a dezoito Sim, mas tem que aprender A entrar dentro dos blocos Andar pela parede Ficar invisível Dominar todos os poderes Então Eu sei andar pela parede Andar pela parede Central Deixa eu ver Ó, andar pela parede eu sei Tá Aí, o mais importante também É a mãozinha que vibra Que dá muito dano Agora não tô conseguindo dela Por algum motivo Mas, tipo, eu tava conseguindo agora pouco Ah, por causa que eu usei meu Eu consigo entrar nos blocos, ó Aqui, ó Consegui Tá Eu entrar no bloco Eu não tô conseguindo Tipo, sabe Eu tenho habilidade Mas não consigo Por algum motivo Tá, mas enfim O Frango e Aline Eu vou deixando o vídeo por aqui A gente explode a base No seu vídeo, Frango Pode ser? Demorou, mano Quero muito explodir, velho Vamos achar um negócio pra explodir Então Agora a gente vai procurar Um negócio pra explodir E no vídeo do Frango A gente vai Botar um fim Nessa base aqui Do Team Light Então É isso aí, galera Vou deixar o vídeo por aqui Deixa o like aí se gostou do vídeo Comenta aí E até o próximo vídeo Fui!